E a PRF realmente tem uma grande necessidade no preenchimento dessas vagas, há uma grande carência no órgão atualmente, e a gente também está se aproximando de grandes eventos no país, que vai ser necessário realmente ter policiais bem formados, uma coisa que leva tempo para formar um profissional de segurança pública. E a PRF já se manifestou no sentido de que vai aguardar uma decisão judicial para dar prosseguimento a esse concurso. É uma decisão acertada? Ela realmente não pode fazer nada enquanto a justiça não decidir sobre esse concurso que está suspenso? Bem, sem dúvida nenhuma, a PRF e ninguém no país pode descumprir a ordem judicial. Então, se há uma ordem judicial dizendo que o concurso está suspenso, essa ordem tem que ser cumprida. O que me parece recomendável é que, por nós estarmos tratando do interesse público, por tanto o executivo, e aí a PRF, quanto o judiciário, terem interesse em que as coisas andem, que aconteçam, você acabou de mencionar aí, a gente vai ter uma série de coisas, de acontecimentos, de acontecimentos onde o país tem que estar preparado, é possível que as pessoas da PRF, ou a advocacia, ou a direção, procurem a justiça e sentem para se resolver. Isso não tem nada de mais. Nós todos somos poder. Então, eu sou juiz federal e, como juiz federal, eu já recebi várias vezes. Então, tinha a questão ali de um forte de terreno, de área de marinha, de área da União que estava invadida, e era uma área perto de uma instituição militar, e eles me procuraram para... Como é que a gente faz para resolver isso? Vamos fazer um acordo? Tem outra área que havia um litígio entre um particular, uma empresa multinacional, o município e a União. E eu fui procurado pela União e também pelo município, dizendo o seguinte, olha, a gente tem isso aqui, isso aqui tem que andar, a gente tem que fazer o país funcionar. Então, algum tipo de contato entre a Polícia Rodoviária Federal ou os seus representantes judiciais e a Justiça, para resolver isso mais rápido, é perfeitamente possível. Então, de um lado, a ordem judicial tem que ser cumprida, isso é o óbvio. De outro lado, a Polícia e o Executivo têm uma autonomia, têm uma autoexecutoriedade. Então, desde que ela não descumpra uma ordem judicial, ela pode criar alguma solução. E aí, veja, estou falando em tese. Nós temos um concurso A, se ela quiser, por exemplo, ela pode dizer o seguinte, existem outras vagas que ainda não tinham sido disponibilizadas? Então, está tendo esse concurso para tantas vagas. Não, mas eu tenho outro, mais vagas que foram abertas por demissão, por aposentadoria, alguma coisa, ela pode abrir um segundo concurso. Para quê? Para que a coisa ande. Então, o que não é possível é simplesmente falar assim, ah, não, isso agora está na mão da Justiça e vamos esperar. Não, não pode ser. E se esse processo levar cinco anos, dez anos? Então, a gente vai passar cinco anos, dez anos sem colocar policial novo na rua? Não pode ser assim. Inclusive, isso mudou bastante recentemente, mas a média de idade dos policiais rodoviários federais é muito alta. Então, a tendência é que haja uma quantidade muito grande de aposentadorias. Por isso, está de parabéns a PRF por estar se mexendo, mas eu acho que cabe mexer um pouco mais dentro do espírito público, porque com certeza a direção da PRF está tentando resolver o problema, não tenho a menor dúvida disso. E não é fácil fazer um concurso desse tamanho, lidar com um monte de fraudadores que existem soltos por aí, que vão estar sempre tentando alguma coisa, não é fácil. Então, para todo mundo que está acompanhando essa conversa aqui, quero dizer que fazer um concurso desse tamanho, administrar, é complicado. Então, acidentes acontecem, fraudes acontecem, a gente tem que administrar. Quando alguma coisa vai para a justiça, ainda bem que tem uma justiça para você ir, agora, quando vai para a justiça, isso vai atrasar. E a gente tem que criar caminhos lícitos, razoáveis, para que a administração pública não fique parada. E eu não tenho dúvida que o judiciário vai estar atento a isso também. A PRF pode, por exemplo, pedir à justiça que esse concurso seja, enfim, cancelado e que o processo siga apenas no âmbito criminal? Isso pode ser feito? Seria uma solução. Isso de se explicar o seguinte, de fazer aquela divisão. Olha, uma coisa é o concurso, a gente quer anular, e aí é que está. A administração, ela pode anular os seus próprios atos. Então, ela pode procurar... Agora, se ela anula sem ouvir, sem conversar, sem interagir, sem ter uma interface com a justiça, isso é complicado. Mas ela pode dizer, olha, eu quero anular para começar um novo certame, porque estamos precisando de policiais, e em relação à apuração, nós queremos que continue, porque a gente tem que descobrir quem são os culpados, exatamente para que eles sejam punidos. Me parece, veja, isso eu estou falando em tese. Cada juiz tem o seu entendimento pessoal. Eu não sei se o juiz da causa, eu quero lembrar a todos que eu não sou juiz dessa causa, eu não anulei concurso nenhum, eu não tomei nenhuma decisão sobre isso. A minha participação foi apenas não me omitir, apenas não... Como muita gente faz em muitas coisas, é sair de fora e deixar as coisas andarem. Então, eu não me omiti, não é meu perfil nem como cristão, nem como cidadão, nem como magistrado. E o juiz é quem tem que decidir, mas me parece algo bem razoável. Eu acho difícil que algum juiz não esteja, que não seja permeável a esse tipo de argumentação. olha, queremos anular o concurso, pode ser anular o concurso para a gente fazer outro, e vamos continuar a apuração? Eu acho isso uma solução bem razoável. Eu quero agradecer a oportunidade de conversar, quero repetir para você que está aí ouvindo, que, para mim, entrar nessa confusão é desagradável, eu não ganho nada com isso, no plano pessoal, como professor, como autor, me traz mais problemas, mas, se por um lado é desagradável, por outro é muito mais desagradável para mim imaginar que um concurso com tanta suspeita de fraude não fosse objeto de alguma providência. E, felizmente, quem tinha que decidir, que é a Justiça, que é o MP, que é a PRF, que é a Fonrio, que, inclusive, chegou a eliminar candidatos, dando uma confirmação de que, realmente, a gente não está falando de coisa, de coisa simples, realmente, algum caroço tinha dentro desse angu, eu quero dizer que eu fico muito feliz desse concurso estar sendo objeto de uma investigação, porque é muito ruim, a gente imaginar um policial entrando pela janela, entrando por fraude. Volto a dizer que eu lamento por tudo isso, mas, dos males, o menor. Ainda bem que está acontecendo alguma coisa. Desejo, mais uma vez, bom 2010 a todos. Desejo a quem está estudando e já passou honestamente que continue, que daqui a pouco você está dentro. E, para quem ainda não chegou no nível, que aproveite esse ano aí, porque é um ano para você chegar mais perto do que você quer. E aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL